Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Faz um tempinho que eu não comento nada sobre o Grandchase aqui no canal e na verdade é o fato de que eu não tô jogando muito o Grandchase pelo fato de que se você já acompanhou alguns vídeos do canal, eu falei que eu tava de mudança, né? Então, mudança é sempre aquela dor de cabeça, estresse, muita coisa pra fazer, pra arrumar na casa e tal. Então, eu acabei até dando um certo tempo de GC aí, agora que eu tô querendo voltar a jogar e pegar um pouco no tranco. Mas eu tô sempre acompanhando a comunidade, as novidades, etc, do jogo, né? Até porque é um jogo que eu gosto bastante e eu quero ver ele dar certo, ou torcer pra dar certo, né? Mas, ao que parece, não é isso que tá acontecendo. O jogo tá cada vez perdendo mais jogadores, a comunidade mesmo tá programando, programou, na verdade, é um boicote ao jogo pra chamar a atenção da COG pra os grandíssimos problemas que o jogo ainda vem apresentando depois do seu lançamento. Vamos comentar sobre tudo isso aqui, por que o jogo tá perdendo muitos jogadores e o que pode acontecer, né? E o que tá acontecendo de errado também com o jogo. Então, se a gente começar, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal pro seu banquice daqui do nosso lado e vamos parar pro vídeo. Então, o Grand Chase, ele lançou como Season 5, mas ao mesmo tempo, não tão Season 5. Por que, né? O que a COG fez? Eles tiveram a ideia de lançar o jogo com apenas 4 personagens, até o less, né? E aí, o jogo tem tipo 20 e poucos personagens e os caras tão lançando personagens aos poucos. Isso com a desculpa de estar balanceando os personagens. O que, de fato, nesse se eu posso chamar de balanceamento, seria talvez mais um nerfzão, porque todos os personagens, até agora, ficaram bem fracos em relação aos personagens originais. Eu acho que seria melhor esses nerfs apenas no PVP, esse balanceamento no PVP, deixar o PVM do jeito que era. Mas, enfim, né? Eu acho que isso é o menor das coisas. Ainda tá jogável o jogo, enfim. Mas os personagens tão sendo realmente alterados, eles tão tirando algumas coisas dos personagens, né? Coisas que eram clássicas de alguns personagens, tipo a Arme, que tinha aquele pentagrama lá que ela soltava, não tem mais. Então, eles mudaram bastante alguns personagens, alguns personagens que eram bem legais, acabaram ficando, tipo, ok, sabe? Enfim, e aí, com essa desculpa, eles falaram que eles iam lançando umas personagens com o tempo, né? Personagens que já existiam no jogo, tá? E eles iam balanceando e lançando. Só que, tipo assim, a demora é muito grande pra lançar algo que já existia. E soa muito como enrolação. E esse é o primeiro problema do jogo, né? Porque o Ryan, que é o próximo personagem a ser lançado, né? Que vem depois do Les, ele vai lançar dia 18 agora. Ou seja, tipo, três semanas depois do lançamento do jogo. E se esse for o ritmo de atualização deles, né? Os personagens vão estar, tipo, ano que vem. Se vai estar lá ano que vem, não vai ter lançado todos os personagens de Grand Chase ainda. Tipo, absurdo, né? Fora o continente, tipo, Atom, que não foi lançado ainda também. Então, você nem consegue fazer muito pós-gamezão lá. Porque não todos os continentes foram lançados. Então, o que a Kog está fazendo? Ela parece que está tentando prender os jogadores com o mínimo de trabalho possível. Ao invés dela lançar o jogo já todo completo. Todo balanceado, né? Ela teve tempo pra balancear esse jogo. Ou como teve tempo pra balancear esse jogo, né? Lançar tudo balanceado. E aí, ela lançou o jogo tudo direitinho. Ela começa a trabalhar em classes de personagens novos. Ou lançar personagens novos. Conteúdo novo, certo pro jogo. É o que deveria acontecer. Ela lançar o jogo como ele era. E dar continuidade. É o clássico. Até porque não teria como ela só lançar e largar lá. Porque aí, realmente, todo mundo ia sair. Só que ela viu um jeito mais fácil. Ela fingiu que estava dando uma mudada nos personagens. E lançando como se fosse a maior novidade do mundo, sabe? Ela fez lá uma propaganda do Ryan. Colocando ele, tipo, como se fosse um personagem misterioso. Como se o mundo inteiro não soubesse que o Ryan é o próximo personagem. Um personagem que já existe no jogo há 5 milhões de anos, véi. Então, tudo ali mostra que o que ela está fazendo é, tipo, enrolando. Fingindo que está mantendo ali o jogo. Mas, na verdade, ela está lançando o que já existia. Com algumas mudanças. Algo que já deveria estar tudo mudado no lançamento desse jogo. Vale lembrar que é um jogo que foi fechado em 2015. A gente está em 2021. Eles tiveram 6 anos. Vamos supor que eles planejaram há 2, 3 anos atrás. Então, eles tiveram 3 anos para mexer e balancear a personagem. E não balancear depois do lançamento do jogo. Isso não faz muito sentido. Porque já era o que existia, né? Então, não é nenhuma novidade os personagens. E é meio tosco isso que ela está fazendo. Então, se você quer um personagem muito ali. Que você goste. Ele foi um dos poucos últimos a ser lançado. Mano, ano que vem só. Talvez você vá jogar com esse personagem. Olha que louco, né? Então, eu acho bem tosco essa ideia da Kog fazer isso. Provavelmente vai fazendo isso. E quando lançar tudo, eu acho que ela vai ver que o número de preço caiu. Vai abandonar de novo o jogo. E não vai ter lançado nada de novo. E no fim, acabou que não deu nada, né? Esse é um dos problemas do jogo, né? Em seguida, os outros problemas do jogo. Questão em lag de PVP. Os servidores não estão no Brasil, né? Pelo que eu vi, eles estão fora do Brasil. Também problema na questão de VP, de comprar cash dentro do jogo. Muito caro. A Kog falou que vai dar uma olhada nisso, pelo que eu pesquisei. Mas, ainda assim, tá lá. Tá caríssimo, com base no preço americano. E o maior público é BR. Eu já comentei isso um pouco mais a fundo em outro vídeo. Por que ela deveria baixar. Sendo que o maior público dela é brasileiro. Né? E... Existe uma série de outros problemas, né? Isso levou a galera a fazer um boicote ali ao jogo. Mas, o jogo continua em queda livre, né? Você tem um número de players caindo bem. Tipo, tá caindo bastante mesmo, tá? O que é normal. Inicialmente, você teve toda aquela hype do lançamento. Mas, tipo, ele tá em queda brusca. Não tem assim. Ah, ele caiu, estabilizou. E, no final de semana, ele enche de novo. Por que não? E tá aquele gráfico só de queda. E, assim, né? Um jogo que, há 10 dias, quando tinha lançado. Ele ainda mantinha 40 e poucos mil pessoas ali online nos picos. E que era um número bem alto. Agora, tipo, ontem, domingo. Que é um final de semana que muita gente acaba sentando pra jogar. Tipo, o máximo que bateu, acho que foi 14 ou 16 mil. Então, mano. Se você for ver o gráfico aí do Steam Charts. Eu vou mostrar pra vocês. Você vai ver que o negócio tá caindo. Tipo, queda livre, né? Então, o gráfico só tá saindo. Isso em parte de alguns problemas do jogo. Isso em parte pelo conteúdo. Eles lançaram um jogo que tinha muito conteúdo. Só que, basicamente, o conteúdo que você tem lá é um conteúdo de, sei lá. Quando tinha o Leser, acho que era Season 1, né? Então, meio que você tem só os personagens da Season 1. Os mapas. E a galera joga. Jogou. Pô, maneiro. Parou. Sabe? Não tem os personagens. Se tivesse tanto personagem, ela ia jogar com um. Ela ia enjoar, jogar com outro. Talvez isso manteria um público maior. Eu acho que a COG tava esperando, né? Fazer este lançamento em picadinho dos personagens e de conteúdos. Isso ia manter a galera ali jogando. Inclusive, eu achei que isso poderia ser uma boa ideia. Já comentei em outro vídeo. Mas, pelo visto, não. A galera saiu mesmo. E aí, vão, voltam a jogar um pouquinho e param de novo. Vão, voltam a jogar um pouquinho. E não vai manter essa constância de jogadores, né? Então, o jogo tá caindo muito aí em questão de players. E esse não é só os problemas, né? Esse daí são os problemas mais superficiais. O jogo também tem problemas técnicos. Que, além de bugs, né? Que tá tendo no jogo. Tem os clássicos, que eu já comentei aqui. Os trapaceiros aí do jogo. E tem um canal muito interessante, que é o Falta School. Vou deixar o link do canal dele na descrição. O cara manja muito de questão de, tipo, Grand Chase mesmo no nível de programação. Porque ele já mexeu com servidores privados, pelo que eu vi ali. E o cara sabe muito dos arquivos do jogo. E ele viu que os arquivos do jogo, eles não tão nem com uma proteção. Então, você consegue pegar, abrir os arquivos do jogo e modificar. É como se o jogo fosse, tipo, open source, sabe? O jogo tá lá no GitHub e você pode pegar o código e fazer o seu jogo. Eles não tiveram esse trabalho. Então, é possível fazer modificações bruscas no jogo. Nível de trapaça mesmo, né? E isso daí abre a facilidade ainda mais... Ainda maior, né? Pra galera usar programas e coisas erradas no jogo. Como eu reportei num vídeo aí já há um tempinho atrás. A galera tá usando programas que, tipo, nem na época do Grand Chase, antes dele fechar, funcionavam mais. Então, isso tudo voltou. Porque não tem nem nível de proteção nem no código dos caras, nem nos arquivos do jogo dos caras, né? E muito menos uma proteção, né? Antes de trapaça. Então, simplesmente, o jogo tá... Foi lançado meio que de qualquer jeito. Então, você consegue ver que meio que não teve muito um planejamento. Os caras pegaram, mudaram um pouquinho os menus ali. Os menus do Grand Chase nem seriam tão bonitos, assim. Então, essa mudança que eles fizeram no Grand Chase é algo que, como equipezinha de programação, eu acho que nem em dois meses, às vezes até menos, os caras levariam e lançaram o jogo. E por isso que estão fazendo o balanceamento agora. Foi tudo muito ruchado, sabe? Não foi... Não parece que foi algo planejado do meu ponto de vista. Então, basicamente, esses aí são os maiores problemas. Por isso que o jogo tá caindo muito, cara. Né? A questão do... De pessoas aí usando trapaça. Embora eles estão banindo bastante gente, né? Pelo menos isso ainda ser uma preocupação, né? Porque passa, querendo ou não, algumas pessoas se atrapalham. Então, a ideia era eles terem desenvolvido algum sisteminha ante isso. Mas, em geral, esses aí são os problemas do Grand Chase, né? Demora pra lançar conteúdo. Conteúdo velho não é nada de novo. E isso vai demorar mais de um ano, cara. E por isso que a galera promoveu o boicote no sábado, que acho que bateu só o pico de 10 mil pessoas, se eu não me engano. Pro final de semana foi bem baixo. Tanto que domingo agora já bateu 14, 16, né? Então, vamos ver como é que vai ser. Se a COG vai ouvir. A COG é muito... Tipo, ela não dá muito uma posição pros jogadores. Ela fala uma coisa ou outra, mas ela não deixa muito claro os planos. Se vai mudar, se vai realmente falar. Ah, pessoal, a gente vai... Tá bom, a gente vai fazer isso. A gente é certo fazer isso. Não, é tudo meio, tipo, obscuro, sabe? E basicamente é isso que tá acontecendo com o jogo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Eu fico por aqui, abraços e fui!